Chamou o cara de podre no ao, 3 pontos. É, o cara chamando o maluco de pardo, não gostei disso. Beleza, espero que você seja banido no final desse game. Acho que vou ser retardado pelo visto. É, o que é isso aqui, cara? Ah, mano, os caras estão bacalhando, cara. Que porra é essa, cara? Vai jogar direito. Ufa, ufa, ufa. Faz o seguinte, rapaziada. Vocês 10 aí, vocês 10. Peguem o sub lá e vai lá tudo dando live do Megatron mês que vem, beleza?